Eu quero dizer pra vocês, eu não nasci em Feijó, mas quando eu fui presidente da Assembleia, eu trabalhei muito no Feijó. Quando o tio Miara me deu a possibilidade de ser secretário da Indústria, eu construí um parque industrial de Feijó. Nós fizemos um programa com a produção, que até hoje as pessoas têm saudades mesmo. E quando o tio Miara me chamou pra ser diretor-presidente do Bebada, nós duplicamos o amastecimento de água aqui em Feijó. Quer demais? Daqui uma idade de vez, nós estamos fazendo aqui em Feijó agora, nesse verão, mais 28 novas ruas para o país em Feijó. Portanto, cantando de cabelo e pesquisa, e brindo o voto, cadê o primeiro jadual do Pão de Feijó? Essa luta! Adeus, Gabriel! Adeus, Gabriel!